Esse é um workshop de introdução ao GEF, no qual a gente vai utilizar aqui uma apresentação já montada com fotos de telas do software para facilitar um pouco a coisa. Eu recomendo que vocês estejam com o GEF instalado e que possam ir fazendo esse acompanhamento para e passo, conforme eu estou falando por aqui. Fundamentalmente também, isso é uma versão um pouco estendida do GEF for Beginners que eu dei no Smart Data Sprint de Portugal. Eu criei um arquivinho no Don't Pad, basicamente é como se fosse um Notepad online, onde todo mundo pode mexer e editar. Bom, o nosso caminhozinho que nós vamos tentar percorrer aqui, ele começa por uma rápida discussão sobre o que são gráficos, depois a gente vai falar sobre a interface do GEF, depois a gente vai explicar como é que faz para abrir um arquivo e para isso nós vamos utilizar uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Bernard Reader e que é uma ferramenta mais lúdica, mas para a geração de um gráfico bastante lúdico, mas que é bom para a gente começar. Depois a gente vai discutir o Appearance, Layout Adjustment, Data Laboratory, o Graph Preview e Save, que é como a gente vê o gráfico e faz, guarda ele, e a exportação de gráficos interativos para a web, ok? Vamos lá. Gente, gráfico, é um tipo de representação gráfica que a gente tem, normalmente no qual a gente tem uma apresentação de nós e de arestas, esses nós são ligados por arestas, e normalmente o que a gente vai tentar fazer é o seguinte, a gente vai ter que definir o que esse nó significa e o que essa aresta significa, qual é o motivo que está ligando esses nós, vamos chamar assim de uma maneira bem simples. Então a gente pode estar representando aqui nesse gráfico que eu estou apresentando, A, B, C, A1, A2, B1, B2, C1, C2, pessoas, podemos dizer isso, de uma mesma família, poderiam ser irmãos, então eles têm um vínculo entre si porque são irmãos, mas eles têm um vínculo sanguíneo nesse caso, e existe um vínculo direto entre esses irmãos e os seus filhos, os filhos A1 e A2, B1 e B2, outras bananas de pijama, C1 e C2. É uma maneira de a gente representar isso, de a gente tentar demonstrar isso. E a gente pode dizer que esses nós, eles estão sendo representados com um tamanho variável, de acordo com o volume, vamos chamar assim, de vínculos que eles têm, ou qualquer outra variável que eu quiser. Eu poderia estar, por exemplo, utilizando o conceito de idade, e dizer que esses nós, nós, por exemplo, quanto mais velhos fossem as pessoas representadas aqui, maior seria a bolinha, ou quanto mais eles pesassem, por exemplo, na balança, eu posso usar qualquer tipo de variável, basicamente o que eu estou fazendo é, no nó eu consigo representar pelo seu tamanho uma variável, pela cor eu consigo representar uma outra variável, pelo formato com que eu represento esse nó eu posso também representar uma outra variável, e eu vou gerando camadas de informação assim. E os vínculos é porque se estabelece, de alguma maneira, uma informação a respeito dessa proximidade ou não, né, ou essa relação que existiria aqui. Se eu estiver falando, por exemplo, dentro do campo da bibliometria, a gente poderia usar a coautoria. Então, aqui nesse gráfico, eu estaria lendo que A, B e C coautoraram em algum momento, né, em conjunto. Pode ser que seja um artigo de A com B, um de A com C e um de C com B, ou mesmo um artigo só, que é de A, B e C todos juntos, né. E eu poderia estar dizendo que, no caso, A1 só teve uma coautoria com A, A2 só teve uma coautoria com A, B1 com B, B2 com B, C1 com C, C2 com C. Simples assim, ok? E com isso eu consigo ver essa rede de relações de coautoria entre as pessoas aqui dentro. Uma outra coisa que pode ser feita é que eu posso utilizar essa linha, esse vínculo, essa aresta que está sendo representada aqui, de tal maneira que ela represente, vamos dizer assim, um volume, tá, de vínculo. Então, vamos lá. A gente, nessa tela que a gente tem aqui, a gente está representando a mesma ideia do gráfico, porém, vocês podem ver duas coisas. A gente tem umas linhas mais grossas e nesse arquivo de dados que gerou esse gráfico, o que eu coloquei? Eu disse que A tinha um vínculo mais forte com C, que B tinha um vínculo mais forte com C do que tem com A e A tinha um vínculo fraquinho com B, né. E com isso o que aconteceu? Eu utilizei a espessura da linha para fazer uma representação, tá, desse vínculo, dizendo que esse vínculo é mais ou menos forte de acordo com a espessura da linha. E eu posso também utilizar a distribuição espacial como algo informativo. Neste caso aqui, eu utilizei um tipo de layout, tá, no qual a distribuição espacial, ela é representativa das forças, tá, de vínculo entre os nós. Então, vocês podem ver que além de engrossar a linha de A para C, ele aproximou A a C, da mesma forma como ele aproximou B de C, porém, não tanto quanto A de C, e botou A e B bem mais distantes. Fora isso, como é que eu utilizei, né, isso foi feito no VoiceViewer, esse material, por exemplo, que é um aplicamento que a gente já falou da outra vez. Como é que eu utilizei o VoiceViewer para que ele colorisse, né, esses agrupamentos a partir de um cálculo estatístico na interpretação do VoiceViewer, utilizando as variáveis que ele tem lá para tentar definir onde seria o corte para a formação desses agrupamentos ou clusters, ele resolveu que A e C, e C1, e C2, e A1 e A2 formaram. Formam um cluster com um agrupamento, enquanto B1, B2 e B formam outro agrupamento. Mas o que é fundamental a gente guardar aqui é isso, são camadas de informações que vão sendo aplicadas aqui para poder permitir que a gente faça uma leitura posterior desse gráfico, dessa representação. E por isso mesmo os gráficos são muito poderosos para a gente, porque eles permitem, às vezes, sintetizar em uma imagem, né, algo que diz respeito a uma relação de redes, que é uma coisa que cada vez mais a gente estuda hoje em dia, se interessa hoje em dia, até por conta de redes sociais, redes de coautoria, redes de colaboração, vínculos existentes, entendeu, entre políticos, o dinheiro que circula dentro da política, cada uma dessas coisas pode ser vista dentro de um gráfico, né. Os apoios que são feitos, por exemplo, por os deputados e que emendas eles votam, eu posso fazer vários tipos de coisas. Bom, a partir daí, a gente tem que chamar atenção para uma questão. Isso que nós estamos vendo aqui é o que, classicamente, a gente chama de grafo, tá. É um grafo que ele não tem direção dos vínculos, ou seja, esses vínculos aqui representados, eles não são direcionais, ou em inglês eles seriam undirected, tá. Mas eu posso ter grafos nos quais eu represento uma direção de vínculo, tá, ou seja, que eu digo que existe um vínculo que é de A para C e, por exemplo, não tem vínculo de C para A, então eu botaria uma setinha indicando ali. Ou eu poderia ter até um vínculo de A para C e um vínculo fraco de C para A, que poderia ser representado por setas, num sentido e no outro, com as pessoas diferentes, ou por uma seta ligando um lado ao outro, porém, com o tamanho da seta diferente, para demonstrar que a força é maior num sentido do que no outro, tá. Esses tipos de grafos que são directed graphs, direcionais, são chamados de grafos, tá. Não é muito comum a gente utilizar esse termo de grafos, é só para o pessoal de teoria dos grafos que usa mais, para os nossos usos gerais a gente normalmente chama de grafo direcional, tá. Mas é só porque se vocês lerem em algum momento sobre o grafo, vocês vão entender o que significa, né. Grafos são esses grafos que têm direção no vínculo. Uma outra coisa importante é que normalmente você também interpreta a direção quando essas linhas, elas são curvas, a direção das linhas também serve de dica de qual é o sentido que você tem de vínculo. Ou seja, quando você tem setas que são curvas para fazer essa representação, porque provavelmente você utilizaria duas setas, elas quando estão girando no sentido horário, elas estão indo do primeiro ponto para o segundo ponto. Ou seja, elas saem de um em direção ao outro no sentido horário, então elas estão indo nesta direção. A gente sabe qual é a direção que está seguindo, a seta, porque a seta sempre vai na direção no sentido horário, como se estivesse tirando no sentido horário. Ok? Bom, nós estamos vivendo aí um momento relativamente complicado, por conta da pandemia, e para explicar mais ainda a questão dos gráficos, nós vamos utilizar uma ferramenta que é, na verdade, um site que tenta mostrar, por intermédio de uma interface de gráficos, o processo de prevenção de uma cadeia epidêmica. Fiquei nesse site, na verdade, se não me engano é a Vax, heroquap.com, mas tem que botar game também. Se vocês forem lá para dentro do Don't Pad, que eu chamei a atenção, esse sitezinho Don't Pad Live Gap 2020, é logo este primeiro link aqui, é só copiar. E aqui a gente pode escolher uma dificuldade, tá, dessa relação do jogo, que eu estava fácil, porque, né, estou querendo complicar muito a minha fase. A gente vai chegar e dizer que tem uma fase de quarentena e vamos pegar esse modelo. E aqui estamos com uma rede de pessoas, tá, que estão todas conectadas e que não lavam as mãos, tá, nem usam máscaras. Estão no meio de uma pandemia de coronavírus e estão todas interligadas. Se ninguém lavasse as mãos, se ninguém, por um acaso, botasse máscara, se ninguém se preocupasse, a coisa estaria dessa maneira. Bom, aqui no caso tem uma vacina, então vamos imaginar que a gente esteja falando do H1N1, né, não estejamos falando efetivamente aqui do caso do coronavírus, porque o coronavírus ainda não tem uma vacina. Vocês podem reparar que nós temos aqui um gráfico, né, e que esse gráfico, ele tem vários vínculos e aqui algumas bolinhas são até um pouco maiores, porque elas têm muitos vínculos, né, nessas bolinhas. Se eu tivesse que pensar em vacinar as pessoas aqui, eu pensaria, de alguma maneira, em gerar bloqueios, né, que conseguissem ajudar na formação de grupos um pouco mais contidos, de maneira a preservar a população como um todo e diminuir ao máximo o número de infectados. O que eu posso pensar, então, aqui? Vou vacinar esse daqui, por exemplo, com uma bolinha, né, que é uma bolinha mais forte, né, mais gordinha, né, tem muitos vínculos. Vou pegar essa aqui também, vou fazer uma vacina aqui, estou tentando, ó, romper, no final das contas, a minha cadeia, né, de vínculos. E agora eu vi que eu tenho, basicamente, se eu tivesse mais três vacinas, eu conseguia separar esse gráfico em dois componentes. Você vê que isso aqui tem um componente só, a gente chamaria isso aqui de componente gigante, né, mas eu já vi que eu não tenho como separar esses componentes simplesmente em poucos, em poucos, em poucas vacinas. Eu vou ter que lidar depois com o processo de propagação do vírus aqui, né? Bom, eu vou tentar segmentar por aqui para dar uma certa facilitada para mim na situação e eu vou arriscar também fazer essa desvinculação aqui, talvez por esse ponto aqui. Bom, começou. Opa, começou. Ah, gente, agora começou. Tem que dar um jeito. Eu vou botar em quarentena um aqui, vou botar esse cara de quarentena aqui para tentar. Olha, já botei um outro cara aqui correndo de quarentena. Olha, talvez eu consiga. Peraí, eu tenho que tentar evitar porque é coisa que está ficando brava. Eu já salvei uma parte da população com a quarentena, gente. Olha que baralho aqui. Tem que tentar correr aqui para tentar resolver isso aqui. Ah! E no final das contas, digamos assim, o nosso surto, o outbreak, has run its course. Ou seja, o surto, ele teve o seu curso e por intermédio de ações de quarentena, eu consegui fazer com que ele não tivesse mais como se propagar, porque não tem mais nenhum repositório, né? Então, a princípio, ele chegaria ao fim. Bom, hipoteticamente, se não houver nenhuma mutação, por exemplo, quando a gente fala aqui do caso do coronavírus, que torne ele novamente reinfectante e a gente não tenha mais um novo surgimento desse vírus a partir do contato com algum repositório, teoricamente, um outbreak, né? Ele poderia chegar, um surto, ele poderia chegar ao fim e simplesmente se conter. Por isso, alguns cuidados que a gente vê, por exemplo, de cremagem de corpos e algumas outras coisas, né? A pessoa tem essa preocupação para tentar ver se consegue, de alguma maneira, vamos botar entre aspas, extinguir um determinado vírus. Ok? Mas, enfim, esse é um joguinho que acho que vale muito a pena vocês jogarem, até porque isso é muito didático nesse momento, para entender, se eu simplesmente pedir um new game aqui, né? Eu posso pedir novamente com o Easy, vou pegar um... O Quarenta e o T3, por exemplo, ele está como o turn-based do Realtime, ou seja, eu posso ter que estar correndo, que nem um doido para a quarentena, né? Ou posso simplesmente dizer que não quero isso, eu posso fazer um custom network, que tem umas outras opções, mas eu vou botar aqui só o Easy mesmo, com a minha vacina e vou tentar novamente agora, rapidamente. Então, só, sem perder muito tempo, para a gente não se pegar umas vacinas aqui, apliquei, e tentei romper esse material aqui, mas eu já vi que eu tenho uma dificuldade grande de... Ah, peraí, vou conseguir. E não vai ser muito possível fazer tantas coisas aqui. Mas, o meu processo, o meu AutoPay, que teve o seu curso, eu passei a ter, no final das contas, três componentes aqui. Isso é didaticamente para a gente entender como é que funciona, né? Uma rede, uma rede que está representada num grafo, e como isso pode servir para vários tipos de modelos que a gente possa estar pensando, ok? Beleza. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, a gente pode pensar agora em migrar para o GEF. Primeira coisa, quando você abre o GEF, o GEF vai te dar essa tela, tá? Se tudo der certo, se ele estiver funcionando ok, tá bom? A partir daí, vocês podem ver que no canto superior esquerdo, vocês têm essa parte aqui, onde vai existir escrito File, Work, Workspace, View, Tools, Windows e Help. Eu vou utilizar a versão em inglês, tá, gente? Se vocês tiverem a versão em português, talvez as palavras sejam um pouco diferentes. Eu recomendo que se use a versão em inglês, de uma maneira geral, porque vários tutoriais que vocês vão ter, várias dicas que vocês vão ver na internet, elas vão utilizar a interface em inglês. Então, eu realmente recomendo que se use ela. File, Workspace, View, Tools, Windows e Help. Essas setinhas embaixo aqui representam o fato de que existe um um atalho, né, que o Alt e essa letra permite que você acesse o menu, ok? Só o Workplace que não tem essas opções, porque na verdade o Workplace já está ejetado para esses botõezinhos externos, né? Na verdade, o Workplace a gente não tem nenhuma que ativa, desculpa. E você fora isso, você tem também três tipos de janelas de visualização, tá? Uma que é o Overview, outra que é o Data Laboratory e uma terceira que é o Preview. Pois bem, a gente vai começar utilizando o Overview. Se eu criar um novo arquivo, se eu abrir um arquivo novo, se eu abrir um arquivo pré-existente, a primeira coisa que vai acontecer é que a gente vai ter um Workplace, tá? Então, vamos lá. Se eu simplesmente pegar aqui e pedir um novo projeto, ele vai rapidamente para mim abrir um Workplace, como vocês estão vendo, ok? Esse Workplace significa que a partir de agora eu tenho informações quanto o número de nós, o número de arestas, se é um Directed Graph ou um Directed Graph a princípio, né? Isso vai depender dos dados e a gente vai começar a poder trabalhar com isso, ok? Pois bem, para que a gente possa ter algum dado, uma nossa brincadeira aqui, eu vou utilizar um site que gera grafos para a gente a partir de dados do Spotify. Esse material aí, esse site é um site que é do Bernard Reader e lá você pode chegar e botar o nome de um determinado ator, tá? E baixar essa rede do GERF que essa pessoa teria dentro do Spotify. O endereço é esse lá, spalsys.net, playgroundspotify. Se você for lá no... no Don't Pad, tá? O endereço bonitinho aqui que é só copiar e colar. E nós chegamos no mesmo lugar. Se eu chegar nesse lugar aqui e procurar por Adriana Calcanhoto, que foi o exemplo que eu usei ali, tá? E der um gol, ele vai procurar, né? A Adriana Calcanhoto dentro do catálogo do Spotify e ele vai encontrar duas opções. Ou Adriana Calcanhoto sozinho, ou, na verdade, com dois t's, ou Adriana Calcanhoto e José Saramago, ok? Eu fiz aqui quando eu fiz a minha busca, né? Por Adriana Calcanhoto. Vocês vão ver na minha apresentaçãozinha aqui. E ele vai dar exatamente esse caso. E a partir daí, eu vou fazer a seleção da Adriana Calcanhoto, né? Que eu... Ela com dois t's ali, que eu tava errando. Eu vou selecionar ela aqui. Ok? Basta clicar nela. Ele vai a partir daí carregar a rede de relações que existe dentro da base do Spotify entre a Adriana Calcanhoto e outros demais artistas. Basicamente é. Se uma pessoa dentro do Spotify curte a página da Adriana Calcanhoto e curte a página do Caetano Veloso, por exemplo, vai existir uma linha de vínculo entre a Adriana Calcanhoto e o Caetano Veloso. Ok? Aqui ele faz a seguinte maneira. Ele pega o dado da Adriana Calcanhoto e, a partir daí, ele vai vendo quem são os vínculos que ela tem. Então, por exemplo, tem um vínculo com Ana Canhas. A Ana Canhas tem um vínculo aí com a Adriana Calcanhoto, porque quem gosta de uma gosta da outra. Porém, eles fazem um segundo nível de quais são os outros artistas, bandas, etc. que têm vínculo com a Ana Canhas que não necessariamente tem a Adriana Calcanhoto. A colorização que foi feita aqui é uma colorização bastante simples. Ele simplesmente aplicou a cor baseada numa popularidade, um nível de popularidade e também utilizou uma corzinha preta para indicar qual seria o centro dessa rede aí, inicial, essa semente inicial da rede, que, no caso, foi a Adriana Calcanhoto. Eu posso, a partir daqui, abrir no Spotify. Eu posso usar isso como uma ferramenta para encontrar coisas que seriam artistas, talvez, que seriam interessantes, próximos da Adriana Calcanhoto, para que eu conheça. Por exemplo, eu não conheço o trabalho da Ana Canhas. Poderia, a partir daqui, clicar em Ana Canhas e open up no Spotify e, a partir daí, conhecer uma nova artista interessante que poderia ser bacana para mim, tá? Bom, por outro lado, a gente tem a seguinte situação. Eu posso, simplesmente, baixar essa rede que está pronta para o GAP. Ele já diz, ó, Download Network as a GDF File, File for Visualization in GAP. Aqui tem um link para o GAP. Aqui tem um link para eu baixar essa rede, ok? Se eu clicar aqui para baixar essa rede, ele vai fazer esse arquivinho e vai baixar para mim. Também, se vocês quiserem, eu já tenho essa rede baixada lá, mas ela já tem algum tempo, não é igual a essa, porque ela vai se modificando. Vocês podem baixar essa redezinha aqui, lá, no próprio endereço do meu site Webometria. Tá? Então, se eu botar ela aqui diretamente, eu tenho a rede já pronta para baixar. E aí, a partir daí, você tem o arquivo e salva. Qual é o problema de você tentar abrir esse arquivo diretamente? Alguns computadores, isso é uma coisa chata para caramba, alguns computadores no Windows, eles têm problema com a questão da extensão. Qualquer coisa que você salva, por exemplo, dentro deles, ou que abre de uma determinada maneira, acaba sendo salvada como texto. Então, salvar diretamente aqui pode ser melhor para garantir que ele salve como GDF e não apareça como um arquivo texto, porque aí vai esculhambar todo o processo daí para diante. Então, vocês podem salvar diretamente daqui, existe a opção de baixar do meu site, mas para baixar do meu site, tem que ver se não está causando esse tipo de problema. Que arquivo é esse que ele gerou para o GERF, no final das contas? Vocês podem perceber o seguinte, que ele basicamente tem uma série de informações aqui, separadas por vírgula, né? O modelo que ele usa, na verdade, é sempre em que ele diz qual é o tipo, o título daquela, esse formato, né? GDF é o título daquela, o label, na verdade, daquela coluna, e qual é o tipo de variável. Então, ele está dizendo, por exemplo, que isso aqui, primeiro, é uma definição de nó, um D desse nó, depois ele tem o nome, do artista, que vai ser o título, que vai ser dado ali, daquela tabela, é uma variável de caracteres, depois tem o label, também é um fachar, depois tem popularidade, que é um número inteiro, depois o número de followers, que é um número inteiro, depois tem gênero, que é um fachar também, uma variável de texto, vamos chamar assim, ok? E vocês podem ver que está tudo aqui, empilhadinho, para ser lido lá. Quando eu abro isso no GERF, isso faz a interpretação desse formato, que é o formato GDF, e a gente consegue, a partir daí, brincar com esse negócio. Eu vou pegar, fazer aqui um file open, e vou dar para a minha área de trabalho lá, e vou tentar dentro da minha pastinha, eu poderia pegar nos downloads, mas aqui eu vou pegar na Live Gap, que eu já tenho, você pode ir lá em Download, que é que está ali onde seria essa aula, e abre o GDF, tem que localizar ele. Beleza, eu vou abrir agora esse gráfico, que está pronto, ele vai estar dizendo que tem o número de nós, 309, o número de arestas, já viu que tem aqui o tipo de gráfico, ele está dito como Undirected Graph, ou seja, é um grafo que não tem direção entre os vínculos, ok, e eu vou dar ok nisso, eu posso botar como um novo Workplace, ou fazer um append para um Workplace anterior, no caso, como eu já tinha aberto um Workplace aqui, que estava vazio, eu vou fazer um append, de fila nesse caso, para jogar ali, não ter problema, essa também é uma forma que a gente tem, de juntar dados para o mesmo grafo, eu posso fazer, ter um conjunto de dados, depois eu pego mais um outro conjunto de dados, e dou um append, contanto que eles sejam parecidos, em termos das suas estruturas, dos nós, das suas características, não teria problema, ele teria que ver qual é a estratégia, para fazer essa junção, e fazer esse processo, eu dei ok, e aqui nós temos o grafo, bom, vamos para a primeira máxima do dia, grafo feio não tem pai, minha gente, o grafo feio é a coisa mais chata que existe, o grande problema que o Gap tem, é exatamente isso, em relação ao VoiceViewer, o VoiceViewer, ele tem um wizard, que leva você, from zero to hero, você começa com um dado, a melhor gráfico, e no final você tem um gráfico lindo, maravilhoso, que te dá a ideia de sucesso, que você conseguiu, o Gap, ele é bruto, ele é rude, ele te dá um gráfico feio, você quase não acredita, que você vai começar, o seu trabalho, a partir de um gráfico, tão feio quanto esse, vamos lá, para a nossa apresentaçãozinha de slides, para a gente poder chegar, e seguir o caminho, você vê por exemplo, aqui seria o salvar, que eu falei, e depois você poderia dar o open, o arquivo, para poder abrir o arquivo, na pasta de download, ver que é o mesmo, on-directed graphic, e chegar no mesmo gráfico feito, parecido, esse primeiro layout, chamado layout randômico, ele não tem qualquer tipo, de aplicação de layout feito, então ele não está, utilizando para nada, o posicionamento, de cada um desses nós, ele simplesmente está, com os nós largados, do jeito que deu, ou ao Deus dará praticamente, a primeira coisa, que a gente pode fazer, é tentar a vontade, escolher uma corzinha, para esse gráfico, vamos dizer, um gráfico colorido, sempre um pouco mais legal, a questão, de mexer na aparência, do gráfico, está sempre nesse cantinho, do lado esquerdo, superior, que eu chamo de appearance, ok, e é no appearance, que a gente pode fazer, essas modificações, vamos lá, para o nosso gráfico, aqui, a gente pode ver, que existe a opção, de fazer mexendo, os appearance, pelos nós, ou pelas arestas, nós vamos mexendo, dos nós, e para os nós, ele tem, três tipos de opção, ele tem uma opção, que é unique, partition, or ranking, unique, é simples, eu boto uma cor única, aplico, aqui por exemplo, ele sugere, no primeiro momento, aplicar a cor cinza, se eu aplicar agora, vocês podem ver, que todos os bolinhos, ficam assim, partição, significa, que eu preciso, de ter algum tipo, de variável, que ela tenha, tipos, definidos, no caso, ele pode chegar, e utilizar uma partição, até, do ponto de vista numérico, mas ele pode, também, utilizar partições, por uma definição, de texto, por exemplo, eu posso pegar, pelo número de seguidores, se por acaso, eu tivesse, uma situação discreta, de um a oito seguidores, distribuídos, como mínimos, e máximos, seria possível, mas aqui, como tem zilhões, de seguidores, vocês podem ver, os percentuais, se constituem baixíssimos, não dá certo, dá followers, é uma coisa, com popularidade, não é um bom número, para utilizar isso, para fazer partição, mas eu posso fazer, por gênero, então, se não é um gênero, definido, ele vai ser nulo, ele vai usar essa cor, se for MPB, ele vai utilizar, essa outra cor, se for Brazilian Rock, MPB, barará, e todas essas outras opções, ele vai utilizar essa outra cor. O problema aqui, no caso, da amostra que a gente tem, é que é uma amostra, em que ele faz, múltiplos, múltiplos gêneros, então, ele não está, ajudando a consolidar, esses gêneros, para a gente, ele está, na verdade, botando eles por ordem alfabética, eu não consegui ter, uma categoria, qualquer, que tivesse, sendo aplicado, um tipo, por pessoa, então, por exemplo, digamos que se fossem, pesquisadores no látice, se eu tivesse, pesquisadores no látice, se eu quisesse colorir eles, baseados, em se eles são, pesquisadores de produtividade, em diferentes níveis, ou não são pesquisadores de produtividade, é tranquilo, porque uma pessoa, não pode ser pesquisador de produtividade, um A e um B, ao mesmo tempo, só pode ser um A, ou um B, ou um C, um B, ou dois, ou não ser, simplesmente, pesquisador de produtividade, ou ser sênior, enfim, essas são categorias que são bem colocadas, a partição serve muito para isso, e no caso do ranking, aí eu posso usar de uma outra maneira, eu posso chegar e utilizar o grau, que ele já oferece esse cálculo, mesmo que ele não esteja na sua planilha de data laboratory, e o grau, basicamente, é o volume de ligação que ele tem, de vínculos que ele tem, quão conectado, vamos chamar assim, é esse nó, quantas conexões são, que ele tem compartilhadas com outros nós, e aí tem os números de seguidores e popularidades, digamos que eu pegasse, por exemplo, o degree, que eu poderia ter um degradê de cores, o que tivesse maior degree ficaria mais verdinho, o que tivesse menor degree ficaria mais branquinho. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a partição, e é muito comum a gente utilizar a partição, para definir uma cor, vamos chamar assim, de algum tipo de agrupamento que a gente encontre, dentro de um, para os nós. O definir cor de nó com a partição é uma coisa muito comum, eu vou aplicar aqui, baseado nos gêneros, do jeito que está, não está uma maravilha por conta dessa coisa que eu comentei, porém, fiz essa aplicação. Por outro lado, se vocês lembrarem do VoiceViewer, o VoiceViewer, ele faz um tipo de colorização que é a da Overlay Visualization, e na Overlay Visualization do VoiceViewer, basicamente é o quê? É um tipo de colorização baseada num ranking, ou seja, eu posso utilizar e simular no Overlay Visualization aqui, utilizando um ranking, e para isso eu teria que utilizar, por exemplo, uma palheta de cor, por exemplo, que começasse, sei lá, do vermelho até o azul, digamos, se eu quiser acessar do negativo ou do positivo, eu posso até inverter essa palheta, tem uma opçãozinha aqui bem bonitinha, aqui embaixo, onde você pode escolher a palheta, então aqui acabei de inverter a palheta e estou dizendo que conforme o grau, os mais quentes, vamos chamar assim, os mais interessantes, eu posso usar popularidade nesse caso, que ficaria legal, quanto mais, vou pegar aqui novamente a minha palhetinha, pegar aqui uma palheta desse tipo, vou inverter, então vou dizer assim, que aqueles atores que são os mais quentes, os mais reconhecidos, que as pessoas mais se interessam, eles vão estar em vermelho, enquanto em azul, vão ficar aqueles que são um pouco populares, enfim, ninguém ligou muito para eles, então estão mais em azulzinhos, vermelhos, são aqueles, porra, cara, super legais. Posso usar a partição também para gênero, mas aqui eu vou usar no primeiro momento aqui, depois eu vou alterar para gênero, para a gente ver como é que fica. E no caso também, existe a opção de eu mexer com tamanho, para eu mexer com o tamanho do nó, veja, eu estou em nó, eu cliquei nessa bolinha que cresce, que parece também um telescópio, para quem tem uma visão um pouco diferente das coisas como eu, e você pode usar um tamanho único, eu posso usar um ranking, e eu posso usar para isso um atributo, nesse caso do ranking, um atributo numérico é tudo de bom. Então, eu poderia usar a mesma popularidade para dizer que quanto mais popular eu quero que fique maior esse nó, quanto menos popular eu quero que ele fique menor. E vou aplicar aqui. E vocês podem ver que de fato, as bolinhas, quanto mais vermelhas, maiores são as bolinhas, quanto mais para o azul, menores são as bolinhas, nesse caso, da maneira que eu fiz. Beleza? Ok. Vamos ver como é que eu fiz na apresentação de slides, para a gente voltar para um outro modelo, na apresentação que eu tinha feito era um pouquinho diferente. Eu utilizei como partição, a cor que eu utilizei com essa partição foi o gênero, e apliquei, e depois eu usei como ranking os followers, e usei de 5 a 25. Vamos fazer a mesma coisa aqui, de 5 até 25. Vou botar aqui os followers, como sendo a minha partição, meu ranking, tamanho ranking, como a gente está vendo aqui, eu vou aplicar. E quando eu for falar sobre cores, nas cores eu vou utilizar a partição, eu vou utilizar os gêneros, e apliquei. Pronto. Agora eu tenho uma coisa aplicada pelo gênero, e aplicada também pelo tamanho baseado na parte pessoal. Fiz um pouco diferente do que eu tinha feito antes, mas para mostrar que todas essas escolhas, elas são escolhas que a gente pode fazer. E como eu falei já em outras aulas, a cada escolha é o momento, o momento, coach, entendeu? da área de ciência da informação e metria da informação. A cada escolha que você faz, você tem uma renunção. Então, na hora que eu escolho fazer uma colorização ou definir um tamanho com determinada variável, eu estou renunciando ou abrindo mão de representar outras variáveis, eventualmente. Poderiam estar sendo ali corretamente, ou não corretamente, mas priorizadas. Ok? Bom, pois bem, chegamos aqui a situação do gráfico e a terceira coisa que a gente poderia fazer é exatamente aplicar um layout. E por que é importante aplicar um layout? Porque eu posso utilizar um processo, um cálculo matemático no qual eu vou fazer com que a distribuição espacial desses nós passe a não ser meramente aviatória, uma random distribution. Ela passa a ser uma distribuição que leva em consideração alguns critérios. Nós vamos falar sobre alguns dos principais layouts e suas características mais lá na frente. Mas o primeiro que a gente vai utilizar aqui vai ser o Força Atlas, que é um clássico de layout para a GF, muito utilizado o Força Atlas 2 também, principalmente quando você começa a ter mais nós. E que ele basicamente vai levar em consideração essa força de vínculo entre esses nós para tentar gerar a distribuição desses agrupamentos. Ok? aqui quando ocorre a execução vai acontecer mais ou menos isso aqui. Vamos executar lá para vocês verem dinamicamente. Eu vou pegar aqui no layout, vou pedir um layout de Força Atlas e vou mandar executar. E olha que bonito, ele faz esse movimento para que ele faça essa distribuição até encontrar uma estabilidade. Vocês podem ver que ele continua rodando, o Força Atlas não para de rodar. Se eu conseguir aqui uma setinha selecionar aqui, pegar uma mãozinha aqui e puxar, por exemplo, um nó, puxei com a mãozinha aqui, assim que eu soltar, o que vai acontecer? Ele volta para o mesmo lugar porque ele está em execução. Ok? Força Atlas não para de executar. Você tem que parar ele. Se eu não parar o Força Atlas, eu não consigo fazer com que ele deixe eu fazer as alterações que eu quiser. Se eu agora pegar com a minha mãozinha, conseguir segurar um nó e puxar, você pode ver que o nó fica para lá. Posso estragar todo o meu grafo. Um montão de besteira e estraguei o meu grafo. No momento que eu executar o que vai acontecer, ele volta na busca da estabilidade dele. Ou seja, ele tem uma busca de estabilidade baseada nesse cálculo matemático. Como ele é um layout que ele não termina a sua execução, ele continua execuando para sempre, se eu tenho um volume muito grande de nós, isso pode ficar demorando bastante. Então, é muito importante que a gente espere chegar nesse momento em que a coisa está estabilizada, que a coisa ficou boa, tranquila, que não teve mais problema. A gente, normalmente, numa tese, numa dissertação, num trabalho de conclusão de curso, a gente acaba descrevendo isso, olha, o forçátulos foi executado até o grafo encontrar uma estabilidade, né? Mas quando a gente faz um artigo científico, a gente nem comenta isso, simplesmente, que usou forçátulos, porque é auto-evidente para qualquer pessoa que utilize o GAP e que deve se esperar esse processo, até que chegue na estabilidade. Vou parar ele agora, ok? Eu posso clicar nesse botãozinho aqui que tem essa pequena lentezinha, que é o Center Graph, para dar uma centralizada e ele normalmente dá um pequeno zoom também para facilitar essa minha visualização. E eu tenho agora um grafo, né? Um metinho, com uma boa distribuição. A gente começa a ver, por exemplo, parece existir algum agrupamento aqui, um outro agrupamento, talvez aqui, talvez um outro para cá. Começa a ter uma percepção, né? Dessa distribuição e desses possíveis vínculos, né? Por conta dos gostos das pessoas, que podem significar, talvez, temática da área de música, né? Artistas que normalmente as pessoas gostam mais porque são do mesmo gênero musical, etc. A expectativa, normalmente, até, é que essas cores fiquem um pouco mais próximas como até que, de certa forma, estão. O problema maior é que a gente tem mais de uma categoria para cada uma dessas coisas, mas você pode ver que o rock nacional brasileiro meio que está nesse cantinho aqui em preto, está vendo? Então, esse Brazilian Rock, por exemplo, parece que está nesse cara, tem outros de cá, tem umas outras cores que a gente pode tentar detectar aqui brevemente, né? E tem um pouco de bossa nova, né? E bossa nova e choro, elas ficaram mais ou menos próximas desse outro lado de cá. Voltando para a nossa apresentaçãozinha, né? Vocês podem ver também que a gente pode simplesmente ativar os labels e os labels, basicamente, são o quê? São os nomes dessas bandas, né? E pessoas, para que a gente possa visualizá-la dentro do grafo. E quando eu faço essa ativação dos labels, que é um tzinho que fica lá embaixo, tá? No seu grafo, é que eles vão aparecer. Se eu não ativar, eles não vão aparecer, né? Vou tentar fazer aqui um jeito de ativar isso aqui, porque é difícil, porque ele tem um... e vocês podem ver que entrou aqui. E eu posso também ajustar o tamanho desses labels utilizando essa funçãozinha aqui que tem nesse campo, tá? Que é o tzinho, tzão, né? Onde eu posso utilizar um tamanho único, eu posso aplicar um ranking baseado em algum atributo, né? O atributo que foi utilizado aqui, se não me engano, foi o do followers também, né? Só pra saber, eu vou utilizar aqui o atributo de followers e vou aplicar com menor tamanho 0.5, menor tamanho 1, ele vai fazer uma escala com isso, fica um pouco mais agradável também, ok? E aí, gostaram? Legal, essa primeira parte agora já tá aí pra quem quiser ver, a segunda parte vai falar sobre a questão de como salvar o seu grafo pra ter uma qualidade pra poder mandar pra impressão e também como é que você faz pra colocar num formato interativo que você pode postar, por exemplo, no seu site ou no site da sua instituição, ok? Curta o canal, dê um joinha no vídeo se gostaram, um abraço e até a próxima!